Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vocês vão ver como é que se prepara uma fraldinha ao alho e na manteiga, hein? Com aquele mesmo sabor, suculência, cheirinho que vocês sentem lá na churrascaria. Ok, vamos explicar a posição da fibra, esses detalhes todos, tá? Pra quem não me conhece, eu sou o Caô Matos e esse é o canal Câmera G! Pessoal, então, em primeiro lugar, nós temos que ter, mostra aqui, uma boa peça de fraldinha, tá vendo aqui? É um detalhe muito importante na fraldinha, até um tempo atrás, a fraldinha era vista como a carne de segundo, a carne desqualificada, vamos colocar assim. Só que de um tempo pra cá, as próprias churrascarias, o pessoal do setor de churrasco, começou a tratá-la com mais, dando um pouco mais de protagonismo à fraldinha. As fibras da fraldinha, normalmente, elas são assim, né? São atravessadas. Então, depois de pronto o churrasco, nós vamos consumir, nós vamos cortar pra consumir, no sentido cruzando a fibra, ok? A princípio, a gente procura essa parte que é a parte mais gorda, a parte da gordura, né? Aqui está o outro lado, olha, parece uma bandeira. Nós vamos dar uns talhos assim, olha, a fim de fazer com que o tempero, o sal, entre um pouco mais aqui na gordura. Depois a gente faz uma espécie assim de mosaico, né? Aqui você não mexe. Então, galera, você vai pegar uma cabeça de alho ou aí uns 10 dentes bem grandes e picar. Bem miudinho, ó. Entendeu, galera? Bom, gente. Seguinte. Aqui nós vamos salgar a fraldinha como a gente salga qualquer churrasco. Ok? Não se preocupem com o sal que isso depois a gente vai tirar o excesso. A gente vai virar pra salgar o outro lado. Ok, pessoal? Agora eu vou mostrar pra vocês no caso de carnes que tem a lâmina fina, igual o caso da fraldinha, a gente procura fazer... Mostra aqui, Galão. A gente procura dar uma sanfonada nela aqui no espeto que ela fica com mais... Ela tem uma tendência a ficar mais macia. Enrugando aqui essa parte aqui, sanfonando ela aqui no espeto. As fibras acabam ficando mais macias depois de assado. A gente vai pôr uma quantidade de manteiga ou margarina que corresponda a como se fosse um meio tablete daqueles antigos. Ok? E colocaremos aqui o alho que a gente picou ainda há pouco ali junto aqui com a manteiga. Ok? Bom, agora vamos preparar aqui a churrasqueira, tá? Pra mandar braço. Agora nós vamos levar a fraldinha pra grelha. Ok? Pra dar a primeira selada que a gente fala dos dois lados, tá? Ok? E o caneco com a manteiga e o alho a gente deixa aqui num cantinho só pra ele pegar um pouquinho de temperatura e a manteiga ficar na forma líquida. Pra selar cada lado a gente espera por mais ou menos 10, 12 minutos pra que a carne seja selada de cada lado. Pra depois sim começarmos o processo de preparação final da fraldinha. Pessoal, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, no caso de hoje gastronomia, ok? Inscreva-se aí no canal, deixe seu like, deixe seus comentários aí embaixo no rodapé pra gente ter uma ideia de como vocês estão recebendo nossos vídeos, como estão interpretando, se estão gostando ou não. Agora, pessoal, nós vamos virar ela que ela já selou aquele lado de lá, agora é a vez do lado de cá. Mais 10 ou 12 minutos aí, ok? 10 minutos de um lado, 10 minutos do outro. ou 25 minutos valendo pelos dois lados, né? Então, o que que aí acontece? Agora nós vamos tirar aqui um pouquinho do... vamos ver como é que ficou o outro lado, né? Aí, ó, tá vendo? Tirar aqui um pouquinho do excesso. É bom observar, pessoal, o ponto da carne, tá? a fraldinha, ela não deve deixar passar muito pra você tomar uma atitude com ela, não. Então, agora, vamos fazer o seguinte. Agora a gente vai molhar aqui o pincel da manteiga e vamos pincelar aqui a carne. Literalmente, vamos pincelar. Tá vendo? Manteiga derretida. Já com vestígio do alho. Tá vendo? Sobe essa fumacinha mesmo. Normal, esse fogo, tudo que vocês estão vendo aí é normal, tá? O alho, você pega com a colher assim, olha, porque fica mais difícil você trazer o alho no pincel. Ok? Procura espalhar legal. Aqui é um trabalho cirúrgico, né? Agora vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Deixa ela bem chamada na manteiga aqui. Mesma coisa aqui também, olha. Vou chegar um pouquinho pra cá porque hoje tá ventando aqui fora e aí isso só me atrapalha. Espalha aqui o alho. Adoro o alho, cara. O alho dá um charme em qualquer coisa. show de bola. Não tem a pena de gastar alho. galera, o grande momento, o gran finale. Vamos dar aquela experimentadinha tosca. rapaz, olha que covardia. Vai vendo, hein? Gente, a fraldinha é num ponto mais vermelho, tá? É uma carne que se serve um pouquinho mais... um pouquinho mal passada, quer dizer, tá vendo aí? mas se você prefere deixar ela ficar lá mais um pouco, é só retornar pra cá. Ok? Eu vou assim mesmo. Que sofrimento isso aqui, olha. Um alho. Olha só que cena, hein? Eita! Nossa, mãe! Aí, galera de Portugal, aí, ó. Você amarra no churrasco. Tá vendo aí, ó? A gente porta assim, ó, atravessado a fibra, tá vendo? porque a gordura nunca era. Pegar com a mão, deixa, né? Hum! Show de bola! E aí, gostou do vídeo? Então deixe seu like, se inscreve no canal, inscreve aí embaixo qual conteúdo você quiser e assiste os próximos vídeos que tá aqui do lado, tá bom, gente? Obrigado por assistir e é isso. Valeu! Tchau, 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 tchau Obrigado.